Esse é o jogo Music Crab. Pra você jogar, você coloca aqui nas Options. Aí, desculpe, vai aparecer aqui se você quer clave de Sol, se você quer clave de Fá, se você quer clave de Dó na terceira linha ou na quarta linha. Qual clave você quer? No caso, eu vou deixar aqui a clave de Sol, certo? Aqui você regula o tempo, se você quer mais rápido, mais devagar, pra mudar de fase, certo? Aqui são as notas musicais. Mesmo que você não é aluno de teclado, essa é a nota Dó, Cé, Ré, a 3 é Mi, a 4 é Fá, a 5 é Sol, a 6 é Lá e a 7 é Si. Você vai precisar saber o nome das notas musicais pra poder dar as respostas na hora que for aparecendo as notas musicais aqui na tela, certo? Daí eu vou voltar E aí eu vou colocar no Play E ele vai falar as fases. Eu vou jogar a fase 1 Aí Ele vai querer dar uma simulação de como se joga Olha só, ele mostra aqui, você tem que apertar aqui no nome da nota Se é o nome da nota que tá aparecendo aqui na tela, certo? Tem 182 níveis Ela vai começar Ó, na clave de Sol, na terceira linha é Si Então Si de novo Agora o Dó Agora o Ré Não importa a altura do Ré É importante que você saiba como chama essa nota Não importa se é o Ré agudo ou grave agora Tá bom? O importante é decorar o nome da nota Ó Sol de novo Lá Quanto mais rápido você for Mais Mais você Ganha Eu consegui 3, ó Mas é porque eu coloquei no tempo lento, certo? Tem um que vai mais rápido aparecendo as notinhas E você vai colocando o nome delas mais rápido no pianinho Você ganha mais caranguejinhos Aqui e assim por diante, tá bom? Essa é da clave de Sol Ô Lá